Eu vivo dizendo a ela que meu coração é só dela Bondi do Arroz, a mais amada do Brasil Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar a princípio, quero adivinhar onde foi que eu dei Se falou não acredita, mas se eu não falo, já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais em quem Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um marém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante posar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar a princípio, quero adivinhar onde foi que eu dei Se falou não acredita, mas se eu não falo, já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais em quem Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um marém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante posar de vítima Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante posar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Alô gatinhas do meu Brasil, eu não consigo esquecer de vocês Bom de lua rocha Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Ser quem amo Ser quem amo Não voltar Se você quis só me dar o castigo Já chega, amor Pode voltar Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Ser quem amo Não voltar Se você quis só me dar o castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Sinto que há em meu peco Algo a explodir Nessa mulher em mim Onde dou a rocha Explodindo de amor Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Assim Não sou tão forte assim Assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Me fala de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa de um homem Que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol for mais Se quiser se esconder Eu escondo você Não vai ser sempre assim Assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Me fala de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa de um homem Que é você Que a mulher em mim Precisa de um homem Que é você 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 E eu O sol e a lua Bonde do arrocha Falando de amor Que bonito Que bonito o sol e a lua Sendo os dois enamorados E as estrelas como filhas Lindas e iluminadas Certamente sou feliz Certamente sou feliz Como o sol e sua amada Sinto o brilho desse amor Eu e minha namorada E pena que pensei que era feliz Por um instante O sonho acabou em um minuto Não foi bastante Que bonito o sol e a lua Sendo os dois enamorados Sendo os dois enamorados E as estrelas como filhas Lindas e iluminadas Certamente sou feliz Como o sol e sua amada Sendo os dois enamorados Sinto o brilho desse amor Eu e minha namorada Que pena que pensei que era feliz Por um instante O sonho acabou em um minuto Não foi bastante Que pena que pensei que era feliz Por um instante O sonho acabou em um minuto Não foi bastante Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Ponte do Arrocha O que vou fazer da minha vida Se ela não voltar Vou morrer a cada dia um pouco Nesta angústia de esperar Esse pranto que cai dos meus olhos Vem do coração E tem um gosto tão amado Da solidão Dói demais a falta do seu beijo Em cada novo amanhecer E o meu corpo longo de desejo Tão carente de prazer Tentei me encontrar noutros braços Mas não consigo Meu Deus a minha vida sem ela Não tem sentido Eu não faço mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Por mais que eu tenha de esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher O que vou fazer da minha vida Se ela não voltar Vou morrer a cada dia um pouco Nesta angústia de esperar Esse pranto que cai dos meus olhos Vem do coração E tem um gosto tão amado Da solidão Faz demais a falta do seu beijo Em cada novo amanhecer E o meu corpo longo de desejo Tão carente de prazer Tentei me encontrar Tentei me encontrar noutros braços Mas não consigo Meu Deus a minha vida sem ela Não tem sentido Eu não faço mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Por mais que eu tenha de esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não faço mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Por mais que eu tenha de esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Era uma tarde tão linda de sol Enquanto aqui dentro do meu peito Uma nuvem negra Me trazia solidão Bonde do arroja Falando de amor Falando de amor Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos são pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Sua voz Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve amor Nunca teve amor Não sentiu calor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras Carinho seu ninho Não resistiu Sinceramente Sinceramente eu chorei Sinceramente eu chorei de tristeza Amo ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Se ela voltar a ligar Não deixa ela saber Que eu estou chorando Bond do Arrocha A mais amada do Brasil Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Olá princesas do meu Brasil Como eu queria arrochar com todas vocês Com o bonde do Arrocha A mais amada do Brasil Ao te ver pela primeira vez Eu trimitou Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho De treinar comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Pra poder um pouco te ver Perdidos dos meus Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho De treinar comigo De treinar comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver O meu erro é te querer sempre mais Bonde do arrocha Mexa Mexendo com seu coração Sinto Você insistir em dizer O tempo passa assim E você a repetir Eu sinto, sinto Me desculpe Me desculpe Você diz sem querer Palavras sem sentir Sem nem olhar pra mim Me desculpe, desculpe Por que não dizer Por que não dizer Meu erro é te querer demais Por trás de todos meus enganos Ah, eu te amo Sempre mais Te amo Não digo por dizer O amor não é assim Não é tarde Não é tarde pra aprender Me abrace Só me abrace Só me abrace Me desculpe Me desculpe 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 Por que não dizer Por que não dizer Meu erro é te querer demais Por trás de todos meus enganos Ai, eu te amo sempre mais Meu erro é te querer demais Por trás de todos meus enganos Ai, eu te amo sempre mais Meu erro é te querer demais Ai, eu te amo sempre mais Olha, gente, a paixão machuca Machuca, arrebenta o peito da gente Volta pra mim, amor A solidão já doeu demais Bonde doa rocha Vim pra ficar com você Não vou esconder Nosso amor não está perdido Eu já tentei me dizer Que não amo você Mas isso não faz sentido Eu vim pra te mostrar Meu coração Só de você me tocar Começa a sonhar Desejo você comigo Eu não vou mais evitar Desviar meu olhar Já tentei, mas eu não consigo Eu vim pra te entregar Meu coração A solidão já doeu demais Por isso eu vim te buscar Volta pra mim, não me deixe mais Ah, como eu quero te amar Eu não vou negar Que tive medo de te perder De te perder Eu vim pra ficar E dessa vez vai ser pra valer Eu amo você A solidão já doeu demais Por isso eu vim te buscar Volta pra mim, não me deixe mais Ah, como eu quero te amar Eu não vou negar Que tive medo de te perder Que tive medo de te perder Eu vim pra ficar E desta vez vai ser pra valer Eu amo você Eu amo você Eu não vou negar Eu amo você 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 E aí E aí, tudo bom? 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 Meu amigo E aí, tudo bom? 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 Aí vem o meu abraço especial Ao meu grande amigo, Wilson Alves Produções Aquele abraço Com você eu já bebi Noite de sono eu passei Com você eu já sorri Com você eu já chorei Já cheguei, dormi na praça Quando o guarda me acordou Tive que dizer pro guarda Que você me abandonou Guarda como eu já lhe disse Não sou vagabundo, estou apaixonado Seu guarda eu estou sofrendo Coração doendo, estou desesperado Seu guarda eu lhe peço desculpas Eu estou chorando com o que ela me fez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir na praça outra vez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir na praça outra vez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir na praça outra vez Música Vamos só lembrar agora mais ou menos Eu estou aqui pra amar você Eu estou aqui pra amar você I was born to give my love to you I was born to give my love to you Falou especial o nosso amigo Marcelo Pachaca Esse é Pera Nossa amiga Solange da sonascaria Suez Falou Solange, também um abraço do Frank Alex pra você aí Essa vai pro Laerte Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente E queguei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Eu só penso A chance de poder te compensar E te amar Baby, I don't love you Eu não tenho te amado Tanto, quanto poderia amar Eu não tenho te amado 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 Vem aqui pra te dizer Que eu só penso Em você